Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer para vocês um vlog de produção de um jogo de banheiro barrado duplo e nesse vlog eu vou estar passando para vocês certinho quanto que eu gasto de material para a gente poder calcular o preço de venda do nosso jogo de banheiro então se você já quer saber como que eu faço para calcular quanto de material eu gastei e por quanto eu vou vender esse jogo, não sai daqui, assiste esse vídeo todinho porque assim você vai estar aprendendo como que eu faço para calcular e precificar a minha peça se você gosta desse tipo de vídeo que são vlogs, dicas e passo a passo e ainda não é inscrito aqui no meu canal já corre lá se inscrever, deixa o seu like que isso ajuda o YouTube a estar divulgando o meu vídeo para muitas pessoas e me dê força também assistindo pelo menos um comercial aqui do canal para o meu canal estar podendo crescer e eu estar podendo trazer para vocês várias videoaulas então se vocês observarem aqui, eu trouxe uma mega produção de flores e são as flores catavento essas flores aqui ó, eu tenho a videoaula dela aqui no meu canal como vocês podem observar, eu não coloquei a pérola ainda porque eu gosto de pôr a pérola sempre depois que eu terminar o meu trabalho e aqui eu tenho um total de 18 flores só que eu não vou estar utilizando essas 18 flores no mesmo trabalho eu vou estar fazendo dois jogos de banheiro todos eles vão utilizar a flor amarela então eu já fiz as 18 flores só que para cada jogo eu vou estar utilizando apenas nove flores nove flores em um jogo e nove flores em outro esses jogos vão ficar com quatro peças cada um para estar confeccionando a flor eu usei esse barroco multicolor deixa eu ver se vai focar a cor dele deixa eu... está difícil de focar gente, deixa eu... espera aí agora acho que vai ó, 93,68 e o verde gente, olha aqui me sobrou esse tantinho eu tinha um restinho e olha o que me sobrou o verde que eu utilizei é esse daqui ó, 93,92 e como vocês podem observar ó, eu não consegui fazer ele em todas as folhinhas mas eu já vou comprar outro né, que dessa mesma numeração não é o mesmo lote só que o barroco ele não dá diferença é bem difícil você dar diferença no barroco para estar fazendo essa última florzinha aqui eu confeccionei ó, todo esse trabalho com a minha agulha três e meio milímetros, tá bom? então voltei aqui já gente agora com meu caderninho de anotações onde eu anoto tudo, tá? quanto que eu gasto para eu poder estar sabendo em próximo trabalho quanto eu gastei de material a nossa balancinha eu vou ligar aqui ó, para eu estar pesando uma flor então uma flor dessa daqui da catavento ó ela fica pesando 15 gramas tá vendo? e aqui ó, eu vou pegar as outras flores coloquei aqui então as nove flores que eu vou usar no jogo deu um total de 132 gramas aí eu venho aqui ó e anoto no meu caderno então jogo de banheiro deixa eu focar ó jogo de banheiro barrado duplo né flores e folhas eu calculei as folhas e as flores juntos porque esse novelinho do barroco multicolor ele é o mesmo valor então como é o mesmo valor você pode estar calculando junto o preço para estar sabendo então ó, uma flor deu 15 gramas nove flores deu 132 gramas para descobrir quanto que eu gastei nessas flores eu fiz aqui uma regrinha de três tá? porque como aqui o nosso novelo ele vem apenas tá vendo aqui ó 200 gramas eu tenho que descobrir né quanto que vale né cada uma dessa grama do meu barroco multicolor então eu sei que 200 gramas que é um novelinho fechado eu paguei aqui na minha cidade 12 reais e 50 centavos né aí no caso vocês vão colocar o valor que vocês gastaram na cidade de vocês quanto que vocês pagaram então eu paguei em 200 gramas 12 reais e 50 centavos eu gastei 132 gramas para estar fazendo a minha florzinha então eu preciso descobrir quantos reais eu gastei aqui para descobrir isso eu faço uma regrinha de três ou seja eu vou multiplicar em cruz eu vou pegar aqui ó as 132 gramas que eu gastei para fazer as nove flores e vou multiplicar com 12 reais e 50 centavos que foi o que eu fiz aqui ó 132 vezes 12 reais e 50 centavos que deu aqui ó 1.650 aí esse total aqui eu dividi pelo 200 tá vendo é assim que a gente faz a nossa continha na regrinha de três então 1.650 eu dividi por 200 que aí vai dar 8 reais e 25 centavos então ou seja para fazer essas nove flores catavento eu gastei 8 reais e 25 centavos então eu já começo por aqui o meu cálculo agora eu tenho aqui ó os dois barbantes que eu vou estar utilizando para fazer o meu jogo vai ser no bege tá vendo ó fio 6 esse novelinho aqui é um novelinho de 570 metros tá vendo eu paguei nele um total de 13 reais e 80 centavos e eu vou estar usando também ó o marrom escuro para estar fazendo também 570 metros também paguei 13 reais e 80 centavos então como esses cones não são cones de um quilo eu vou ter também que pesar eles para descobrir quanto que vem em cada um desses cones para depois no final quando eu tiver terminado o meu tapete eu saiba quanto que eu gastei de barbante para poder estar calculando eles também tá então vou pegar agora aqui minha agulhinha 3,5 as minhas flores e eu vou fazer primeiro todas as minhas bases no bege para eu estar calculando quanto que eu gastei no bege e depois então que eu fizer todas as minhas bases no bege eu volto aqui com vocês para mostrar quanto que eu gastei de barbante tá então não saiam daí que eu vou fazer todas as minhas bases e volto aqui para mostrar para vocês como que está ficando e também como que eu faço para calcular agora quanto de barbante foi na minha peça voltei aqui então pessoal com as nossas bases ó finalizadas então aqui eu fiz as nossas quatro bases tá vendo esta aqui é a base da tampa da caixa acoplada aí nós temos aqui a base ó do tapetinho do pé do vaso aqui a base da nossa tampa do vaso e a base do nosso tapetinho eu vou pesar agora essas quatro bases para ver quanto que a gente gastou no fio bege para a gente poder estar calculando antes eu peguei a minha balança ó e eu pesei aqui quantos gramas eu tenho nesse novelinho que tem 570 metros e aí eu descobri ó que deu 619 620 gramas tá vendo então eu já vim aqui e anotei ó que 620 gramas eu paguei 13,80 vocês façam isso com o peso né do barbante de vocês e com o valor que vocês pagaram porque agora eu vou descobrir quantas gramas eu gastei no bege para saber qual que é o valor que eu gastei para fazer nesse barbante então nós vamos fazer a regninha de 3 que nem a gente fez no barbante multicolor então a gente aqui eu usei a capinha da balança como base né zerei ela coloquei as minhas 4 peças e dei um total de 806 gramas tá só que lembrando que essas 806 gramas a gente tem que descontar as 132 gramas do barroco multicolor então eu venho aqui no meu caderno ó eu anotei aqui ó bases em bege total então eu vou pôr aqui ó 806 gramas menos eu vou tirar ó essas 132 gramas que eu usei no barroco multicolor que eu vou descobrir aí o total que eu gastei na linha bege voltei então aqui com as minhas anotações tá vendo ó nós gastamos 806 gramas eu pesei na balança foi o total descontei as 132 gramas do barbante multicolor então eu vi que eu gastei 674 gramas do barbante bege aí eu vim aqui pra nossa regrinha de três se eu pago 620 gramas né 13 reais 80 centavos em 674 gramas quanto que eu vou pagar feito isso a gente vai fazer o nosso cálculo em cruz tá então eu faço 674 vezes 1380 que deu 9.301 e divido esse resultado pelo 620 e aí nós vamos descobrir um total de 15 reais então pra confeccionar essas 4 bases em bege né que estão aqui na minha balança eu gastei 15 reais então aqui a gente pode ver que a gente já gastou 15 reais do barbante bege tá meio difícil de focar mas tá dando pra vocês verem e gastei mais 8 reais e 25 do multicolor então aqui eu já sei mais ou menos o total que eu já tô gastando agora eu vou tá pegando o barbante marrom tá vendo no fio 6 e vou tá confeccionando vou tá terminando o tapete né vou tá fazendo a parte de fora do barrado duplo os biquinhos tudo pra gente depois tá voltando pesar aí o nosso jogo completo nosso jogo inteiro pra ver quanto que a gente gastou ao todo de barbante aí no final eu volto pesando também peça por peça pra vocês verem quanto que ficou pesando cada uma das peças tá porque o nosso intuito nesse vídeo é pra que vocês consigam calcular quanto que vocês gastaram no trabalho de vocês pra partir desse cálculo vocês conseguirem colocar o preço na peça de vocês tá bom então não saiam daí que agora eu volto com o nosso trabalho finalizado pra gente estar descobrindo quanto que foi gasto ao todo nessa peça e a partir dessa regrinha que eu tô ensinando pra vocês vocês conseguem fazer em qualquer peça em qualquer trabalho que vocês estiverem realizando então não saiam daí olá pessoal voltei aqui com vocês terminei já meu jogo de banheiro mas antes de eu mostrar as peças eu vou mostrar uma correção que eu fiz aqui eu até deixei com um corretivo pra vocês verem os lugares que eu tive que alterar porque anteriormente eu tinha colocado que o nosso cone tinha 620 gramas só que eu esqueci de tirar o valor do cone vazio então eu peguei o cone cheio que tinha 625 gramas e descontei o valor do cone vazio que deu 35 gramas então ou seja de barbante eu tenho lá dentro somente 585 gramas de fio tá então aí eu fiz a conta novamente onde tinha 620 gramas que era aqui embaixo ó eu substituí por 585 então eu fiz toda a continha né em x porque eu sei que eu paguei 585 gramas de barbante 13 reais e 80 centavos então eu quero saber quanto que eu vou pagar em 674 gramas faço a minha regra de 3 em x então vou multiplicar ó 674 vezes 13 de 80 que deu 9301 esse 9301 eu vou dividir ele por 585 que é o tanto de barbante que tem no cone e aí eu vou descobrir que eu gastei em fio bege ó 15 reais e 90 centavos tá então até agora eu gastei 15 reais e 90 centavos no fio bege e 8 reais e 25 centavos no meu barroco multicolor pra fazer as flores e as folhas agora eu vou pesar o meu tapete inteiro né o meu jogo inteiro pra ver quanto que eu gastei de barbante marrom então pronto gente voltei aqui com as quatro peças na balança vou aproximar aqui ó ficou num total de 1881 gramas então o nosso jogo inteiro ficou com 1881 gramas agora pra eu descobrir quanto eu gastei no marrom o que que eu vou ter que fazer eu vou ter que pegar esse total e descontar o valor que eu gastei do bege né quanto eu gastei de bege e quanto eu gastei do nosso multicolor só que aí vocês podem falar mas aí tem o peso da pérola da argolinha de acrílico sim tem o pezinho da pérola que eu já coloquei pérola em todos da argolinha de acrílico só que essas esse pezinho a mais que tem ele também a gente tem que pôr na ponta do lápis que a gente gastou o que? linha pra arrematar só que eu tive que cortar essa linha de arremate então esse pezinho a mais ele entra como se fosse essas linhas que a gente tirou da peça quando a gente fez os arremates tá bom? e também nós temos aqui ó detalhes que eu fiz com o fio bege só que esse detalhe com o fio bege ele é bem pouquinho e como esse fio marrom e esse fio bege tem o mesmo valor não vai dar diferença no quanto que a gente gastou pra fazer o nosso trabalho gente aqui eu fiz as anotações do barbante marrom ó como nós vimos o nosso jogo inteiro de 1881 gramas eu descontei 674 gramas que foi o tanto de barbante bege que eu utilizei e eu descontei também 132 gramas que foi o total do barbante barroco que a gente utilizou então eu vi aqui ó que eu gastei de barbante marrom 1075 gramas e aí eu fiz a nossa regrinha de 3 novamente se eu pago em 585 gramas 13 reais e 80 centavos eu vou querer descobrir quanto que eu pago em 1 quilo né em 1075 gramas aí eu faço a nossa regrinha de 3 pego esse 1075 multiplico em cruz e multiplico por 1380 que é o valor do meu barbante foi o que eu fiz aqui deu 14.835 e aí eu venho e divido pelo total que vem no meu cone que é 585 e aí eu descobri que eu gastei então um total de 25 reais e 35 centavos no meu tapete marrom tá agora eu vou pesar pra vocês quanto que eu gastei em cada um dos meus cada uma das peças do jogo de banheiro então agora eu voltei gente vou mostrar peça por peça pra vocês e depois no final quando eu mostrar as quatro peças eu vou estar mostrando quanto que a gente gastou né pra fazer esse jogo inteiro somando pérola somando barbante barroco né o barroco multicolor e somando os dois barbantes bege e marrom e aí eu vou falar pra vocês por quanto quando nós gastamos e por quanto a gente pode estar vendendo o jogo tá bom então esse aqui é o tapete da pia ele ficou com o tamanho de 70 centímetros por 50 de largura esse tapetinho aqui ó ele ficou pesando 563 gramas agora nós temos aqui o tapete do pé do vaso esse tapete do pé do vaso daqui ó dessa ponta até a pontinha daqui ele ficou medindo 56 centímetros por 47 de largura ele ficou um pouquinho mais fino que o tapete porque eu fiz uma carreirinha menos de ponto alto tá esse tapete do pé do vaso ele ficou pesando 410 gramas agora aqui nós temos a tampa do vaso né que ficou medindo 58 centímetros de comprimento por 47 de largura aqui pra eu colocar a redinha como eu sempre faço eu deixo um espaço de 39 centímetros eu fiz essa tampa do vaso com 3 lequinhos e esses 3 lequinhos é o que vai dar o caimento na nossa tampa do vaso e essa peça aqui ficou pesando um total de 485 gramas e a nossa última peça é a tampa da capa é a tampa da capa da caixa acoplada tá então nós temos aqui quer dizer a capa da caixa acoplada desculpa gente nós temos aqui essa pecinha que ela ficou pesando 423 gramas e ela tem aqui 38 centímetros por 18 18 gente não é 18 daqui pra cá é 18 é esse pedaço aqui deixa eu arrumar é essa medida aqui então a gente tem que medir desse jeito 38 por 18 depois que a gente chega nessa medida de 38 por 18 aí sim a gente começa a descer só que lembrando que essa peça aqui ela tem que ser feita de acordo com o tamanho da cliente porque nós não temos tamanho padrão pra essa peça então ela ficou pesando 423 gramas agora eu vou pegar o meu caderninho pra estar mostrando pra vocês quanto que nós gastamos nesse jogo então a gente depois que a gente calcula então tudo que a gente fez eu somei então eu somei o tanto que eu gastei no barroco multicolor que foi 8 reais e 25 centavos mais 15 reais e 90 centavos mais 25 reais e 35 centavos fora esse valor aqui nós temos que somar também quanto nós gastamos com pérolas tá então ó 11 pérolas eu utilizei ao todo eu pago 5 centavos em cada pérola então foi um total de 55 centavos usei uma argolinha de acrílico na capa da caixa acoplada que foi 40 centavos então juntando tudo isso eu gastei de material 50 reais e 45 centavos então isso daqui é o preço do nosso material então quem geralmente é vende peça e tira do valor que vendeu o valor do material pra tá repondo o material então vai ter que tirar 50 reais e 45 centavos que foi o total que eu gastei é pra tá confeccionando esse jogo de 4 peças tá bom então aí existem pessoas que sabendo o total que gastaram elas pegam esse total e multiplicam por 3 pra tá sabendo né o valor que elas vão ter que pagar que elas vão ter que cobrar dessa peça eu costumo geralmente ver quanto que eu gasto de tempo pra fazer esse jogo tá então por exemplo se eu gasto um dia se eu gasto dois e aí eu coloco um valor nesse meu dia que eu gastei eu vou vender esse jogo aqui a 160 reais então tirando desse total aqui ó eu vou ter um lucro de 110 reais pra mim tá bom tá mas se o barbante sofrer aumento aí a gente tem que aumentar o nosso trabalho também tem pessoas que costumam calcular também aqui a embalagem né põe o valor do saquinho o valor da sacola o valor de etiqueta só que eu não coloco etiqueta nas minhas peças tá e eu não costumo cobrar o valor da embalagem tá mas quem costuma cobrar também a etiqueta o valor da embalagem é só tá somando também aqui a peça tá bom então espero que vocês tenham gostado né desse vídeo de hoje que vocês tenham entendido certinho qualquer dúvida vocês podem tá perguntando nos comentários que eu vou estar ajudando vocês tá bom então quem não é inscrito no canal já corre se inscrever quem é inscrito deixa o seu joinha o seu comentário e conta pra mim como que vocês fazem pra descobrir o preço da peça opa gente a língua tá enrolando aqui como que vocês fazem pra descobrir o preço da peça de vocês que é muito importante a gente tá dividindo e descobrindo né coisas novas que às vezes pode nos ajudar também aqui no nosso cantinho tá bom então um beijão pra todos e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus